Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que te atualiza aí dos principais assuntos que agitam os pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e no episódio de hoje a gente vai falar aí sobre duas teses de investimento ou duas estratégias, né? A gente vai falar da análise fundamentalista e da análise técnica, né? Para explicar ali como você pode usar essas estratégias para maximizar os seus investimentos. Então quero apresentar aqui a nossa mesa, Bruno Lima, que é analista aqui do Research do BTG. E aí, tudo bem? Tudo bem. Estou ótimo, bem acompanhado, tudo bom? Vamos. E Lucas Costa, que é analista técnico e vocês já devem conhecer, né? Eu nunca ouvi falar nesse ano. Eu não conheço. Não, que isso aí pessoal. Muito obrigado pelo convite e vamos bater esse papo aí sobre um tema que particularmente sou apaixonado. Nem parece. Né? O cara só faz isso o dia inteiro, né? Ao vivo ainda. Pois é. Isso que eu acho incrível de vocês lá. Tipo, papo. Então vamos lá. Para começar assim, na polêmica, vamos dizer, técnica versus fundamentalista, a gente pode dizer que essas duas análises são complementares ou são completamente diferentes? E se são diferentes, qual é a principal característica? Fica à vontade. Tá. Começa a você. Vamos. Não, então. É engraçado, né? Isso aí é sempre um debate que existe. Por muito tempo existiu uma certa, quase que uma briga entre análise técnica e análise fundamentalista. Mas hoje em dia a gente vê que essas coisas, elas não fazem tanto sentido, né? E no fim das coisas, no fim das contas, a análise fundamentalista está estudando o que acontece e a análise técnica está estudando como que o mercado reage ao que acontece, né? E no final das contas também, o propósito das duas coisas, elas são um pouco distintos e a gente vai falar aí nesse podcast. Mas de forma geral, acredito sim que existe como você complementar. E principalmente, né? Com a evolução que a gente tem dos mercados hoje em dia, a questão tecnológica ficou mais claro que você consegue sim juntar as duas coisas. Eu concordo. Não, porque eu concordo com coxinha. Eu cheguei no início, né? Quando eu comecei na gestão lá atrás, tinha muito, existia muito preconceito. Assim, ah, sou fundamentalista, nem olho para esse negócio. E ao longo do tempo, quando eu fui conhecendo também perfis diferentes, e você vai entendendo que, poxa, eu tive chefes que conviviam com as duas, conviviam, né? Mas, enfim, usavam as duas escolas, usavam as duas técnicas, que eu acho que é isso. Não tem, acho que é zero excludente, é muito complementar. E, eventualmente, assim, dependendo até do momento do mercado, você precisa usar as duas. Eu diria, eu diria isso. Obviamente que isso conversa muito também, acho que com o perfil, né, coxinha, do investidor, do que você deseja, de como é que você atua, né? Pensando ali em investimento, em ações. Só que tem um ponto, né? A escola, acho que o coxinha pode falar melhor, mas a escola fundamentalista, ela tem, talvez, uma gama um pouco mais limitada de atuação. Você não consegue fazer isso para, talvez, todos os ativos que você imagina. A escola de análise técnica, o coxinha uma vez já me falou, cara, se você, brincando aqui, né? Se você colocar um gráfico aqui na minha frente, eu vou conseguir te dizer alguma coisa. Então, acho que também tem esse ponto de discussão. Inclusive, quando a gente fez um podcast falando sobre isso lá para o canal deles, a gente falou até, por exemplo, do mercado de commodities, né? Pô, você tem um fundamento ali de oferta e demanda, mas, enfim, você tem também uma questão da parte técnica, da análise técnica, que pode ser totalmente, assim, factível você somente utilizar aquilo. É, e é até engraçado, né? Porque eu vindo aqui para o banco, acompanhando mais o pessoal de fundamento e etc., o pessoal de macro, muitas das vezes você vê que alguns fundamentalistas fazem análise técnica sem saber que estão fazendo análise técnica. Quando você fala numa reunião alguma coisa, não, porque o price action do papel, assim, assado, o mercado está respondendo, não está respondendo, isso não deixa de ser uma forma de análise técnica, porque, basicamente, você está vendo como que o mercado está reagindo às informações, no preço, volume, etc. É, tem um, por exemplo, coisa em traspas simples aqui. Pega a média móvel. Pô, média móvel, cara. É eu que não entendo praticamente nada de análise técnica. Mas uma das primeiras coisas, quando eu sentei numa mesa de operação, assim, para fazer gestão de fundo, era, pô, olhava a média móvel, olhava índice de força relativa. Então, eu tinha alguns parâmetros, assim, na cabeça que eu olhava, mas eu tentava ancorar aquilo muito, olhando, né, sempre para a discussão da análise fundamentalista, que foi, enfim, a escola, foi o que eu fiz a minha vida inteira. Mas está lá, já tinha algumas coisas que orbitavam isso, estou falando de 2000 e... Isso é 2008, 2009, por ali. Foi quando eu comecei a entender esses primeiros, esses early steps ali da análise técnica, assim. É, e até para o nosso lado também, as coisas, elas evoluíram muito na análise técnica, porque, assim, os analistas mais raízes, eles falavam que, assim, olha, você não tem que ver notícias, você não tem que ler nada, e aí tinha até os primeiros estudos de análise técnica, por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal contava de alguns cursos que, por exemplo, tampavam o ticker para você, você tinha que operar sem saber o que você estava operando, assim, né. E aí, às vezes, por exemplo, quando você consegue complementar com macro, com fundamento, você se livra de algumas coisas, né, porque a análise técnica, ela consegue te falar mais ou menos quando comprar, isso aí fica bem latente para você, mas, às vezes, você não sabe muito sobre a qualidade daquele ativo, né, e você consegue ficar de fora de algumas coisas, ou você consegue ter uma noção de cenário melhor, então, olha, pelo menos o vento está rumando para esse lado, se tiver algum sinal técnico aí eu vou, entendeu? É, eu como jornalista, né, eu gosto de ver o motivo, entender a causa. Aí eu fico pensando, poxa, você vê lá o movimento de um papel, de repente, sei lá, dá um pico, foi uma notícia e você não sabe, tipo, eu acho isso muito difícil, né, não dá. Então, aí o Cochinha pode falar melhor, mas tentando pegar... Vamos pegar aqui, por exemplo, se o petróleo sobe, o petróleo andou, provavelmente as empresas, né, de petróleo vão performar com alguma correlação com esse movimento da commodity. Obviamente, pode ser que tenha algum evento macro ali no meio do caminho que faça com que essa correlação não seja perfeita dependendo da janela de observação que você olhe, mas tudo mais constante. Essas coisas deveriam conversar. Por outro lado, por outro lado não, mas o que acontece? Você tem uma noção de que aquilo é o primeiro efeito, né? Você teve uma commodity que está andando e as empresas que são correlacionadas, né, que tem aquela commodity como um ativo subjacente, elas deveriam performar também, as ações. Aí eu falo assim, pô, legal, isso vai ter uma... Essas empresas devem performar bem hoje, né, no evento. O Cochinha vai chegar assim, elas vão, só que, poxa, o que a gente está vendo? A gente está vendo que as empresas de petróleo, elas estão, poxa, com índice de força relativa, poxa, muito baixo. O mercado parece que realmente, pô, está muito leve. E, ó, tem uma... Tem alguns pontos ali meio emblemáticos, onde se por acaso romper esse movimento de tendência, que é uma coisa que eu realmente entendo e respeito, eu acho que isso faz preço, o mercado olha, e eu acho que esse é outro ponto importante. Você tem que saber o que faz preço. Assim, no limite está todo mundo no mercado querendo realmente rentabilizar o seu patrimônio. Então, você precisa entender o que é que faz preço. Se faz preço, você tem que respeitar e tem que ter um mínimo de compreensão daquele negócio. Então, o Cochinha vai falar, ó, se romper aqui, esse negócio pega uma tendência, eu acho que realmente o movimento pode ser, enfim, mais forte. É, e para análise técnica essa questão do preço é importante porque, no fim das contas, o preço é onde está todo mundo. Então, assim, tanto que fala que o Charles Downing falava que o preço desconta tudo menos os atos de Deus, que era uma coisa que ele falava lá na década de 20. Que, assim, seja você um player mal informado, um player bem informado, um player que acha que o mercado vai subir, que acha que o mercado vai cair, no fim das contas você vai ter que atuar no preço. Então, no preço você tem muita informação, e aí é o que a análise técnica defende, você consegue entender bastante essa dinâmica de oferta, demanda, pressão de compra, pressão de venda, o que está acontecendo no fim das contas e como o mercado está reagindo a essas informações. Eu sempre ouvi que uma das diferenças entre as duas casas, as duas teses, é o prazo, que a fundamentalista é mais médio e longo prazo e a técnica no curto prazo. Isso está correto ou não? É, assim, mais ou menos. Isso não é necessariamente verdade, tá? Até porque é o seguinte, a gente tem que pensar na época que remonta ali ao início da análise técnica. Então, você começou no século XVI, você tinha o Joseph T. La Vega lá nas bolsas holandesas, que, aliás, era muito desenvolvida pra época, tinha opção, contrato futuro, e ele escreveu um primeiro livro sobre psicologia de mercado, depois você teve lá no Japão, o Munir Risa Roma no século XVIII, e depois você veio mais recentemente com o Charles Down, que foi até quem criou o Dow Jones, ali no final do século XIX. E, no fim das contas, não necessariamente a análise técnica é só por curto prazo, porque nessa época não tinha como se fazer uma análise técnica de curto prazo, porque você tinha que desenhar uns gráficos, etc. Então, o pessoal usava gráfico diário, gráfico semanal. Não, não tinha, assim. Conta depois aqui a história do trader de arroz. É, o Munir Risa Roma, que foi esse trader, ele era considerado o samurai dos sem trades e tudo, que ele nasceu ali mais ou menos em 1724, e ele negociava futuro de arroz nessa época. E ele era um cara extremamente rico, e foi até o pai dos Candles Chicks, que criou os padrões lá, que depois o pessoal ficou bastante popular. E ele, por exemplo, ele tinha os empregados dele, que eram responsáveis por desenhar os gráficos pra ele. E esse preço só chegava no final do dia. Então, desenhava os padrões. E até tem uma história engraçada, porque ele morava em Sakata, mas a bolsa que ele negociava era em Osaka, que ficava coisa de... Acho que ficava a cerca de 60 quilômetros, alguma coisa de distância. E ele tinha os empregados, ele tinha como se fosse um telefone sem fio, que ficava no teto das casas, e passavam as cotações um pro outro, por umas plaquinhas, até chegar nele, aí o funcionário dele desenhava o gráfico, aí ele decidia se ia comprar ou vender, aí ele gritava pra comprar, aí os funcionários iam gritando de casa em casa pra comprar ou pra vender, etc. Imagina, que surreal! Então, assim, não tinha como se operar no curtíssimo prazo nessa época. Depois, com a computação ali, na década de 60, 70, e que a análise técnica é uma coisa depois até legal pra gente falar, que migrou muito pra um lado quantitativo, o tal do quantitativo que a gente fala hoje serve muito de análise técnica, aí sim que você começou a ter os gráficos diários, os gráficos de intraday, essa coisa mais do day trade mais aflorada. Tudo bem, o pessoal fazia isso na época do pregão Vavós bastante, usavam gráficos de ponto figura, etc. Mas aí, principalmente depois da década de 80, que ficou mais com essa ideia de análise técnica pro curtíssimo prazo. Mas assim, você pode usar pra prazos maiores também, mas óbvio, aí o Bruno pode até falar melhor, que no longo prazo as ações convergem pro fundamento. Você pode usar análise técnica, mas se você não tiver a noção do fundamento ali, fica um pouquinho mais complicado. Resumindo, no curto prazo, o day trade, o que fez isso é a tecnologia, é a internet. É, o pessoal do pregão Vavós, ele até fazia bastante, tá? Mas aí, na verdade, eu acho que o pessoal usa mais análise técnica, não é que ele usa análise técnica somente pro intraday, mas quando você opera no intraday, a maioria usa análise técnica, porque ao mesmo tempo ficaria muito difícil você usar fundamento, né? Então, assim, né, o mercado com a volatilidade ali do intraday, com aquela loucura toda, você consegue usar algumas coisas de macro, os indicadores que vão saindo e tudo, mas assim, usar isso, por exemplo, com fundamento, eu imagino que seja mais difícil, né? É, esse é um... É porque o fundamento você também, você consegue fazer alguma coisa quante, né? Tem, inclusive, alguns amigos que eles fazem, eles juntam, juntaram essas escolas nas suas assets, enfim, fazendo gestão. Você consegue, eventualmente, colocar lá que eu quero delimitar o meu universo de análise, meu universo de cobertura, por exemplo. Então, o que que eu acho que ao longo do tempo você vai fazendo algumas análises com a ajuda de, enfim, de modelos, de modelagem, e você vai percebendo que, dependendo de empresas que mais geram valor, elas têm determinado níveis de rentabilidade, de, sei lá, retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre o capital investido, as margens deveriam, né, ter mais ou menos tanto, obviamente isso guardado as devidas proporções para cada setor, né? Você não consegue expandir porque um setor de commodities tem um econômico totalmente diferente de um setor, por exemplo, do varejo. Aí você isola setoralmente essas variáveis, roda uns modelos, aí você encontra que, poxa, beleza, o que gera valor são, sei lá, esses dez parâmetros aqui do lado fundamentalista. Aí você consegue ter uma parte do modelo. E o que eles fizeram? sabendo que existe muito fundo quante que às vezes está somente baseado, sei lá, em volatilidade. Tem fundo quante que é 100% baseado em tendência e tendência de preço, né? Então você tem lá algumas quebras de... É o CTIs lá fora. O CTIs lá fora. A coxinha pode falar com muito mais propriedade, mas... Só para explicar, os fundos quantes são aqueles que operam no robô, né? No sisteminha. Eles, na verdade, eles operam com base em modelos quantitativos, não necessariamente o robô, pode ser que eu lá tenha intervenção humana de apertar o botão, mas o modelo me diz, ó, esse trade faz sentido e eu vou lá, olha, beleza, vamos fazer, executar a ordem. Mas, via de regra, 100%, toda decisão é realmente 100% por modelo, inclusive execução. Automatizado. Automatizado. O robô entra e sai do mercado. E a função do cara é mais ele trabalhar o modelo em si do que ele escolher os ativos, né? Exatamente. Mas o ponto é, e você tem uma outra parte dessa toma de decisão que ela pode ser 100% de input e análise técnica. Então, você traz os inputs de preço, então, assim, ó, eu quero estar investido com essas características nesse setor, nos padrões fundamentalistas, porém, eu quero esse tipo de análise técnica seja respeitado. Então, eu só quero ter, sei lá, vou falar aqui qualquer coisa, né? Acusou, sei lá, acusou o modelo, acusou compra em vale. Porém, é um quantitativo, porém, no análise técnica, ele não acusou porque, de repente, alguns indicadores de... As médias estão cruzadas para baixo ainda, então, assim... Aí ele faz, opa, beleza, é um quase compra, mas não é compra, se isso acontecer, ele dispara. E você tem muita gente fazendo isso. Muita gente. Então, nesse ponto, por isso que eu estava, voltando ao início aqui do papo, Por isso que eu acho realmente que é bastante complementar. Agora, óbvio, tem gente que só faz de um lado, tem gente que só faz de um outro. Escolha de cada investidor, a sua estratégia, né? Exatamente. E tem uma questão também, até, de certa forma, que eu brinco com o pessoal na sala de aptidão também, assim, né? Porque a galera chega... É muito engraçado, assim, o pessoal pergunta muito para a gente. Por exemplo, eu, o Lucas e o Otto, os três têm sistemas operacionais diferentes. Nós usamos indicadores diferentes, com calibragens diferentes. É engraçado que muitas das vezes a gente está nas mesmas operações, mas com calibragens totalmente diferentes. E o pessoal até pergunta, poxa, mas qual que é melhor, qual que é pior? Ah, qual que é o melhor ativo para eu operar? No caso ali, para quem é mais trader, no swing trader, eu falo, cara, é o ativo que você faz dinheiro. Ah, qual que é o melhor tempo gráfico? É o que você consegue fazer dinheiro. Ah, qual que é o melhor indicador? É o que você consegue enxergar melhor a tendência. Então, assim, tem esse lado também, né? Eu, particularmente, eu sempre, eu fiz economia e no final da faculdade eu comecei a me interessar muito por pesquisar sobre teoria dos jogos. Então, assim, teoria dos jogos era coisa que eu era fascinado, economia comportamental, depois, putz, eu fui fazer um mestrado e pesquisei sobre cripto e na época a cripto ela não tinha, hoje em dia já é difícil, né? Mas na época não tinha fundamento, então a maioria operava por análise técnica. Então, assim, essa parte comportamental do mercado e essa parte de, ó, se o player X fizer Y, as melhores decisões são essas três, mas se ele fizer isso, o outro pode reagir dessa forma, etc. Para mim, eu conseguia ter mais facilidade de perceber as coisas do que, às vezes, eu fazer as leituras de balanço, aquelas coisas. Tem gente que já é o contrário, né? O cara, ele vendo ali o fundamento, ele entendendo como uma cabeça de negócio, ele vai sentir mais facilidade, né? De ter uma percepção de valor, de ter uma percepção de preço. Então, acho que isso é importante também. É, isso, eu entendo um pouco isso da minha cabeça, por exemplo, como eu falei. Eu gosto de saber o motivo, entender a empresa, o negócio, ser um acionista, né? Então, eu já entendo a minha cabeça mais fundamentalista. É, e eu lembro que até uma história engraçada, assim, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fui tentar me inscrever num simulador que tinha da Folha Invest, da Bolsa, na época. E eu nem sabia que existia análise técnica, mas eu lembro que era uma série de tabelas e eu lembro que eu estava com a dificuldade de tentar entender um pouquinho o que estava acontecendo. E eu lembro claramente, eu falando comigo, eu falei, poxa, mas sei lá, se tivesse um gráfico e tal, ia ajudar, assim. E eu nem, anos depois que eu fui conhecer que existia análise técnica, sabe? Então, eu acho que é muito de pessoa a pessoa também isso. Legal. Eu queria entrar um pouquinho, assim, nos pontos, né, de cada tipo de análise. Na fundamentalista, Bruno, a gente escuta muito o famoso valuation, né? Queria que você explicasse aí um pouco o que é o valuation. O valuation é uma ferramenta que você utiliza para modelar a capacidade da empresa de gerar valor através do seu balanço e das suas demonstrações financeiras. Tentando simplificar aqui. Então, ele é uma ferramenta. Ele vai tentar te auxiliar para você tentar tangibilizar o que pode ser o potencial de retorno que aquela ação específica, né? Aquela empresa, aquele modelo de negócio, ele detém ou não. O valuation, você separa... E você fazer o modelo do valuation, o modelo de valuation, você implica em duas coisas, né? Uma é uma análise qualitativa da empresa. Então, de novo, entender a cadeia, os fornecedores, quem são os principais clientes. O poder da marca. Poder da marca, né? Poder de barganho, precificação, logística, enfim, estrutura de custo, quem são os gestores, como é que funciona o alinhamento dos acionistas, enfim. E análise quantitativa, que aí sim é o famoso modelo de fluxo de caixa. Esse é uma forma, outra forma é análise múltiplo. então, você pode fazer o ideal, né? Que você combine esses mundos e que você, a partir daí, tenha uma conclusão. Afinal de contas, quando você está lá projetando um fluxo de caixa, realizando um modelo de fluxo de caixa de alguma companhia, você tem que ter uma convicção do porquê que você está usando uma premissa. e normalmente essa convicção, a convicção de você estar utilizando uma premissa A ao invés da premissa C, ela vem após uma detalhada análise qualitativa da companhia e do modelo de negócio do setor que ela está inserida. Então, por isso que, assim, é muito importante você qualitativamente conhecer a empresa. Antes de partir para as contas. Antes de partir para as contas. Essa parte quantitativa, Bruno, seria o cálculo do preço-lucro, do EV, do Enterprise Value EBIT, do ROIC, seria isso? Então, todos eles são... O múltiplo é uma forma rápida, porém, sempre tem que ter um cuidado que você tem que fazer uma questão relativa. O múltiplo isolado não significa absolutamente nada. Você tem que olhar o múltiplo em perspectiva histórica da própria empresa em relação aos concorrentes e juntar isso com alguma outra métrica. Porque, às vezes, você está vendo um múltiplo baixo, mas, poxa, se for uma empresa de commodities, de repente, é porque você está trabalhando com uma empresa de commodities realmente muito alto. Faz sentido? Não faz? A oferta e demanda corrobora essa visão? e as métricas de retorno vão ser uma consequência do teu modelo. O ROIC, que é o Retorno sobre o Capital Investido. Você faz isso, é basicamente o teu delta, a tua avaliação de lucro operacional dividido pelo investimento necessário para você rodar a operação. O que é o investimento da operação? É o CAPEX, manutenção, expansão e capital de giro. Você fez a conta correta? Quando você analisou o capital de giro da empresa, quando você coloca a premissa que a empresa vai conseguir, de repente, expandir dias de fornecedor ou a empresa está conseguindo melhorar os recebíveis. Por quê? O que te levou a utilizar essa premissa para frente? Aí, a gente volta à discussão qualitativa da coisa. Não é só olhar ali uma tabela com um monte de número e escolher aleatoriamente. Exatamente. Por isso que quando a gente fala muito com o pessoal de toda a gente mandar algum relatório, falar alguma coisa, a gente bate muito nessa tecla que o bom debate é provoque a gente para discutir as premissas que estão por trás, que nos levaram a chegar naquela opinião, naquela tese específica. Legal. e a gente vai colocar aí para quem estiver no YouTube, tem uma telinha aqui que o Bruno mandou para a gente com uma fórmula meio assustadora. Qual é? Essa do... Porque fazer valuation. Ah, essa é muito boa. Que tem uma fórmula lá e tem a definição bacana. Não é assustadora toda essa explicação que o Bruno deu. É, porque é uma forma de você encontrar enfim, o que... Como é que você está gerando valor, né? Aí tem a definição matemática de gerar valor e tem a definição qualitativa de geração de valor. Nem sempre elas se encontram, mas está mais ou menos endereçado. Penso. Agora, Cotinha, vamos lá. E na análise técnica, quais são os pilares ali? Eu vi que pode olhar os padrões do gráfico, o tipo de gráfico, tem o gráfico de vela e tem o padrão de triângulo. Eu vi várias coisas. Como que é isso? É, então, é engraçado assim, do mesmo jeito que o Bruno falou, que o múltiplo em si isolado não diz muita coisa, o padrão isolado também ele não diz muita coisa. Esses padrões ficaram bem popularizados, então o pessoal fala ombro, cabeça a ombro, triângulo, mas é importante a gente explicar que assim, não é que a análise técnica acredita que o padrão vai gerar um movimento de preço. É que lá na década de 30, 40, teve o Shabak, depois o Edwards e Magui, eles interpretaram que a dinâmica de oferta e demanda em determinadas condições de mercado acabavam sendo representadas por esse padrão. E aí era uma forma mais simples de você explicar, quando você coloca um nome, olha, então quando a gente tem uma mudança de oferta e demanda mais ou menos nesse tipo de mercado, geralmente isso se parece cresce com esse padrão, porque no final das contas a psicologia do mercado é extremamente importante para a análise técnica. E nessa época também era muito difícil você matematizar as coisas, então assim, você tinha os operadores de pregão lá que ficavam no VivaVoz, você perguntava para o cara, poxa, me fala, como que você raciocina? E nem sempre ele conseguia te explicar ali exatamente o que ele estava pensando, porque é o que o Bruno a gente já conversou outras vezes, tem uma questão do tempo de tela, o tempo de mercado, a intuição de mercado, a sua percepção de mercado, e etc. Então assim, ficou-se mais fácil de você ensinar e explicar usando esses nomes, esses padrões, etc. Mas aí é muito importante a gente falar que análise técnica, principalmente ali depois da década de 50, que foi quando a matemática começou a ser empregada um pouquinho melhor, esses próprios padrões eles ficaram mais, você conseguiu quantificar isso muito melhor, você teve o surgimento dos indicadores, ali na parte da computação que começou a se desenvolver, etc. A análise técnica começou a ganhar um escopo cada vez maior, então, por exemplo, antigamente era muito comum você chamar o cara que era analista técnico, um grafista, só que hoje em dia essa coisa mudou bastante, então por exemplo, só para ter uma noção, na análise técnica hoje, por exemplo, você tem os gráficos de RRG que acompanham rotação do mercado, você tem uma coisa chamada intermarket análises, que é você pegar cinco, seis classes de ativos e você estudar como que está o funcionamento das correlações, e como que está acontecendo a interação entre esses ativos, e também a própria parte quantitativa que muitas das vezes é uma tabela também, só para dar um exemplo, sei lá, a gente tem um modelo lá que é coisa simples de falar, mas que a gente começou a se questionar, poxa, você via, eu até brincava quando eu cheguei no banco o Bruno me zoava, falava que para mim era tudo desvio padrão para lá, desvio padrão para cá, não sei o quê, porque eu lembro que eu pegava assim, poxa, os retornos do índice nos últimos X períodos, poxa, quando esse retorno ele sai, dois de padrão de uma média dos últimos X retornos, qual que é a probabilidade de acontecer tal evento, e aí você usa o passado para estimar probabilidades, no fim das contas é sempre um jogo de probabilidade, você precisa se preocupar com a sua taxa de acerto nas suas operações, quanto que você vai ganhar quando você acerta, quanto você vai perder quando você erra, e aí você procura elaborar um modelo nesse sentido, você pode ir tanto para a parte discricionária, que é essa parte que você usa, é engraçado, o discricionário ele não é exatamente que você vai usar sempre o seu sentimento de mercado, mas você tem algumas diretrizes, mas você pondera dado o contexto de mercado, e aí tem uma galera que vai para a área mais objetiva que não, eu quero achar um modelo matemático, que sempre que acontecer eu vou comprar, sempre que acontecer tal coisa eu vou vender, então assim, a análise técnica ela foi evoluindo para isso, para essa parte mais estatística, probabilidade, até outras coisas que a gente usa, por exemplo, market breath, então, que a gente mede a saúde do movimento do mercado, então, quantas ações fecharam em alta, quantas ações fecharam em queda, a gente cria um indicador em cima disso, para medir se essa tendência ela está sendo, se ela está sendo saudável, se ela não está sendo saudável, essa questão também do, igual eu brinquei, o e se, e se, poxa, um exemplo, a gente teve, há uns tempos atrás, por exemplo, o Ibov fechando com a sequência de dias de queda, e aí é muito comum um analista técnico pegar, beleza, quando que isso aconteceu no passado? As últimas vezes que aconteceu no passado, qual que foi o retorno no futuro? E aí você vai calculando essas estatísticas e estimando probabilidades, etc. Os padrões, eles estão utilizados ainda, com certeza, a gente usa todos os dias, mas hoje eles estão dentro de um arcabouço bem maior, de um contexto maior, e que aí conversa com a parte de fundamento, conversa com a parte de macro, e etc. Não é aquela coisa simples, sei lá, olhou o gráfico formando cabeça a ombro, sei lá. vou comprar porque entrou nesse momento, entendeu? Não é tão simples assim. Sim, exatamente, isso é uma coisa até que a gente frisa assim. Obviamente que os melhores modelos, eles são simples, mas eu brinco que tem que ser o mais simples possível, e esse possível, ele tem um peso muito grande, porque tem coisas que você não tem como reduzir. Eu imagino que no fundamento seja a mesma coisa também. Quanto mais complexo o modelo, pior, porque você acaba perdendo a mão. Mas ao mesmo tempo eu não posso chegar e só falar assim, quando o PI tiver tanto, eu vou comprar, quando o PI tiver tanto. É isso, não, é exatamente isso, meu ponto é, a grande discussão do modelo, e aí eu acho que a análise técnica também vai um pouco nessa linha, pelo que a gente conversa muito. Às vezes você chega à conclusão que você tem que focar em, sei lá, cinco drivers, cinco variáveis-chave, para você, no final do dia, elas vão ser responsáveis pela tua maior taxa de acerto ou erro, enfim, você tem que calibrar bem cinco variáveis. E aí, qual o ponto? Uma vez que você olhe do lado fundamentalista, setor a setor, identifique essas principais variáveis que elas vão dar ao norte da geração de valor para aquele setor e aí depois você traz isso para a discussão da empresa, ali você já tem talvez uma boa parte da discussão ancorada. A partir daí, você monta um modelo onde você consiga definir muito bem opinião sobre essas cinco variáveis ou que você tenha, aí você inclusive direciona todos os seus estudos, você mergulha muito e fala assim, cara, isso aqui eu preciso saber muito, muito, muito no detalhe. Mas se você tiver um modelo de, sei lá, cinco, né, duzentas mil linhas, nem dá, né? Mas enfim, cara, você pode se perder. Exatamente. E até, isso na análise técnica acontece bastante também, né? E é importante, assim, o pessoal entender que o mercado, ele nem sempre é muito claro, né? Independente, você pode ser o melhor trader do mundo, você pode ser o melhor analista do mundo, o mercado, ele tem janelas de oportunidade, né? E na análise técnica a gente procura identificar isso também. E é o que o Bruno falou, né? Por exemplo, eu no meu caso ali, eu uso, sei lá, três ou quatro indicadores no máximo, mas a gente debruça muito sobre esses indicadores e a gente cria mais ou menos um modelo mental do que a gente busca, né? O mercado mais consolidado é um mercado que geralmente eu fico de fora, eu tenho dificuldade, as reversões de tendência geralmente eu não pego e eu gosto de pegar os movimentos de tendência. Então, você concentra os esforços quando o mercado, ele tá dentro desses níveis. E é igual o Bruno falou, a questão de você debruçar e entender, né? Às vezes o pessoal, quando começa a análise técnica, coloca vários indicadores na tela, só que, por exemplo, ela não entende que às vezes tem multicolinariedade, que é tipo assim, você tem vários indicadores que eles têm um grau de correlação muito alto, então eles sempre vão dar um sinal na mesma hora de mercado. Então, não faz sentido você ter esses indicadores. Às vezes você tá deixando de ter indicadores que te dão algumas informações importantes. E você entender o indicador, por exemplo, no caso ali da análise técnica, ao invés de você pegar vários, te dá um poder de compreensão muito grande. Outro dia, a gente tava até conversando com o Jean, que é o nosso analista de commodities aqui, ele tava pedindo pra mostrar algumas coisas de análise técnica, né? E aí ele falou assim, ah, poxa, quanto que tá o índice de força relativa dessa commodity aqui? Aí eu olhei pro gráfico e falei assim, ah, deve estar mais ou menos entre 40 e 45. Aí ele falou assim, não, mas peraí, como, mas peraí, sem o indicador? Eu falei, não, mas porque já pensando na fórmula do indicador e com o movimento que o indicador deriva do preço, né? Ah, deve estar mais ou menos nessa faixa, né? Então, assim, aí você, quando você chega num outro nível de compreensão, você vê que poucos indicadores conseguem te trazer a maior parte da informação que você precisa, entendeu? É, que é a mesma questão, aí de novo, é a mesma coisa do fundamento. Você tem uma ideia do valor de mercado da empresa, você tem uma ideia do que é a dívida líquida da companhia, aí você já tem, pô, então eu sei qual o EV, né? Que é o enterprise velho dele. Beleza. Se for uma empresa de commodities, então, você consegue, pô, beleza, né? Ela produz tanto, a margem desse negócio é mais ou menos isso, se o preço da commodities está quanto? Está mais ou menos X, você vai ter uma ideia do que é o EBITDA da companhia. Aí você faz muita aproximação por margem, e você consegue fazer isso à medida que você conhece cada vez mais o negócio. Aí você tem uma ideia do que é quando o negócio está num ciclo ruim, o que pode ser uma margem, quando o ciclo está um pouco melhor, o que pode ser as velocidades, a velocidade de consumo, a velocidade de renda de um determinado bem. Então, você tem uma ideia de se a renda aumenta para tanto, mais ou menos para onde vai de repente o consumo de cerveja, para onde vai um consumo de diccionário, dependendo do ticket médio. Aí você começa a ter um pouco, você vai tendo noção, e aí, de fato, você começa a ter o que a gente chama de feeling, que serve tanto para análise técnica quanto para análise fundamentalista, porque as coisas derivam de uma percepção de muito estudo pretérito, que você acaba desenvolvendo uma sensibilidade. Quando você bate o olho, você começa a ter a ideia de que aquilo ali parece que está mal precificado. E aí, você começa a mergulhar e estudar um pouco mais para corroborar ou não a tua visão. Aí o pessoal pergunta, então, de onde é que vem um call, né? Então, como é que você deriva um call? Como é que você toma a decisão de dizer, ah, não, quero comprar ou vender uma empresa, faz sentido investir ou não? É esse o processo. É. Só que não tem, assim, é meio errático, talvez, na palavra, mas é, enfim. É discricionário, né? É, é isso. Fazer uma analogia, uma comparação, no jornalismo, na busca de notícia diária, é muito isso. A gente tem o feeling da notícia, você pensa ali, pô, ali tem alguma coisa. E aí, você vai atrás. Antes de dar a notícia, antes de dar o call, você pesquisa, aprofunda, apura, conversa com pessoas, tal. É isso aí. E depois você dá, mas tudo parte do seu conhecimento, da sua experiência e desse feeling. E até também porque, assim, é muita questão de, com o tempo, você vai vendo diversos cenários. E às vezes você olha aquilo e você pode até não lembrar quando, mas você fica com a sensação de, eu já vi isso antes, né? Então, e aí, e aí isso ajuda. E também a nossa cabeça, ela vai fazendo uma série de contas ali, processos que não necessariamente são conscientes pra gente. Quando a gente fala de análise técnica, no caso do intraday, porque o day trade é um outro bicho, assim. É até curioso, porque na sala ao vivo o pessoal pergunta mais de swing trade do que de day trade. A gente é procurado mais pra falar de posições maiores, de prazos maiores do que do intraday. Mas eu brinco que o intraday, o day trade, ele é um outro bicho, é um outro jogo, é um alto desempenho, é ser quase um atleta ali, praticamente. E a sua decisão era tão rápida, por exemplo, a gente usa gráficos de dois minutos, cinco minutos, ou seja, o preço ele vai mudando, as barras vão mudando a cada dois minutos, cinco minutos, que às vezes, por exemplo, se você para muito pra pensar, você não consegue agir, entendeu? Então aí, por isso que essa questão, no intraday ali, o tempo de tela, toda essa coisa que a gente falou, isso aí ele aflora ainda mais, né? Então assim, é bem legal. É por isso que é importante cada um, enfim, tem que ver o processo que melhor funciona pra você. É. Se você acerta mais, vou falar qualquer coisa aqui, o coxinha pode dizer que eu tô falando besteira ou não, mas se você, de repente, acerta muito mais olhando um gráfico de cinco minutos, cara, beleza, foca nisso. Eu ia até te perguntar isso, você tem algum perfil de investidor mais adequado pra cada tipo de análise, sei lá, um conservador mais na... Não, conservador não, que aí ele ficaria em renda fixa, mas um investidor de renda variável mais conservador, seria análise fundamentalista. O mais arrojado pra técnica ou não, depende do... Eu acho que é assim, eu acho que aí, eu acho que a gente pode ficar à vontade pra complementar ou contra-argumentar. eu acho que o investidor que ele de fato tem mais tempo e quer... e tá mais ligado ali, tem uma frequência maior de... pra poder tradar, eu acho que ele eventualmente acaba fazendo uso mais de análise técnica. O investidor que olha mais análise fundamentalista, provavelmente ele tem, assim, ele não se preocupa tanto com o... Ele tá mais preocupado com o processo de amadurecimento da tese, mas ele aceita um prazo mais longo pra essa tese amadurecer. O que... o que não significa que ele não deva parar e reavaliar de tempo em tempo se aquilo tá correto ou não. E que também não significa que ele pode fazer o uso da análise técnica pra, inclusive, tomar a decisão de aumentar um ativo que ele tá... já tava ali no radar dele de ter uma posição maior ou de investir numa tese nova que ele tava, de repente, esperando uma oportunidade de preço, por exemplo. Então, assim, acho que nesse ponto as coisas meio que... assim, nessa ótica caminham juntas, né? Eu acho que tem uma... Eu acho que é uma questão... O prazo que você falou é algo que, de certa forma, importa, mas não no sentido de excluir totalmente, mas eu acho que, assim, às vezes, quanto mais longo prazo você vai olhando, e aí eu tô falando pra coisa de mais de um ano, dois, três, cinco, eu acho que o peso da análise técnica no processo de tomada de decisão ele vai diminuindo, né? Mas, claro, você pode usar pros dois perfis. Eu acho que a questão da... a própria coisa que a gente falou da aptidão, da aderência que a pessoa tem, eu acho que é algo extremamente importante, tá? E também tem um... um pouco ali do que o Bruno falou, a questão da disposição do cara dele... dele girar esse investimento, né? Então, assim, ele tá disposto a... a... estopar a posição, voltar a entrar, como que ele vai fazer o gerenciamento de risco, assim? E... e tem uma questão que eu acho que é importante também, né? Assim, ó... é uma coisa que, por exemplo, a gente... a gente se vale muito disso. É ter uma questão de foco, né? Então, assim, eu, o Lucas e o Otto, a gente, poxa, começou a estudar análise técnica, a gente foi ficando cada vez mais imerso nisso e a gente focou nisso. Então, por exemplo, por mais que às vezes a gente goste de perguntar e etc., a gente acaba não... não pegando pra ir a fundo na análise fundamentalista. Então, beleza. No nosso processo de tomada de decisão, a gente usa, sei lá, 70% de análise técnica, mas a gente fica lá num aquário que tem um monte de gente que a gente confia e que fica olhando o fundamento o dia inteiro, que fica olhando o macro o dia inteiro e a gente, beleza. Então, a gente brinca que é como se fosse, né? Tipo, no exército ali você tem um cara do seu lado que está te protegendo com o escudo. Então, beleza. Eu vou ler esses relatórios, vou estudar as informações que eles já debulharam ali e aí eu uso essa informação pra complementar o meu processo de tomada de decisão. É um pouco, por exemplo, o que acontece lá no content, né? De certa forma. Então, poxa, eu sou um analista técnico, não vou ficar muito tempo focando em fundamento. Beleza, você tem um relatório lá de fundamento que ele explica de uma forma simples o que está acontecendo. Ah, sou um analista de macro e eu, por exemplo, não vou pegar pra focar tanto em análise técnica. Beleza, a gente tem relatórios de commodities, tem relatório de... No caso da ação, né? Você tem relatório de swing trade, day trade, etc. E aí você vai complementando. Eu acho que o peso, na verdade, é que vai mudando, né? Mas você consegue, igual o que a gente falou, consegue complementar as duas escolas, né? Eu acho que o maior exemplo que eu particularmente sou mega fã é um investidor chamado Paul Trudeau Jones. E ele, por exemplo, pra um cara que ele é gigante no mercado e ele usa desde as coisas mais complexas de análise técnica como onda gélio, que é extremamente subjetivo, difícil, mas ele também usa fundamento, macro, etc. E vai combinando as coisas. Legal. Então, e mais uma pergunta, eu acho que mais é um resumo aqui pra gente direcionar. Além do perfil, existe algum momento adequado pra usar uma ou outra? Digo, num momento, assim, de mais volatilidade, num período eleitoral, por exemplo. Ou não? Caramba. Eu acho que, assim, acho que no momento do ruído... Exatamente, no momento do ruído. Assim, quando tem ruído, acho que a minha impressão é que você vai ser impactado, assim, não tem muito pra onde você fugir. O fundamento, ele te ajuda um pouco, é... deixa eu refrasar aqui. O fundamento, várias vezes, ele vai te dar... Ele vai te dar a percepção de que o ativo ele tá muito... muito descontado, que faz sentido você investir a partir de um momento de preço X. Contudo, quando você, sabendo que existe as discussões de tendência, rompimento de média, e tudo isso, você tem que ter a humildade intelectual de saber que somente o valuation, somente saber que o negócio tá barato, ele não é o suficiente pra fazer com que você tenha perda, que o preço possa ficar mais barato, porque você tem fatores técnicos. No momento do ruído, você quebra muito esse tipo de discussão. Vou dar um exemplo aqui, tentando um exemplo. Pega o Suprime. Suprime, lá em 2000, e 2008, foram vários eventos de Circuit Breaker, né? Sim. Aliás, você tinha vários Circuit Breakers por dia, né? E, poxa, a gente, do lado do fundamento, a gente olhava aquilo em várias empresas e falava assim, cara, esse aqui tá, tipo assim, tá precificando que, sei lá, o negócio vai ter margem negativa. Enfim, eram as coisas meio malucas, assim. Ficou sem fundamento. Exatamente, só que você perde. O fundamento, ele se perde muito rápido ali naquele momento. O mercado, ele simplesmente, ele, cara, ele não tá discutindo o fundamento. E nessa hora, você tem que tentar, a gente, aquela discussão que o mercado, ele não é feito só de número, modelo, e comprar e vender. Ele é feito de psicologia. E eu acho que nessa hora, a parte da análise técnica, ela te ajuda você talvez pegar um pouco mais da ideia da psicologia do que tá acontecendo pra você, de repente, não chegar e, de repente, decidir comprar uma posição maior num ativo porque você tá vendo sinais ainda de que, ó, tá com um cara que vai perder mais preço. Espera um pouco. Eu não sei se faz sentido. Na parte de análise técnica, assim, você pode, na minha visão, assim, você poderia usar em qualquer momento específico, mas a análise técnica, ela tende a, fica muito difícil, em algumas situações quase impossível, você fazer análise técnica quando você tem dois cenários. Volatilidade muito baixa e liquidez muito baixa. Então, assim, a volatilidade, o bom dela é que ela é cíclica. Então, período de baixa volatilidade tendem a preceder período de alta volatilidade. Mas, no final das contas, quando a gente tá falando de trade, um trader, ele quer capturar parte da volatilidade do mercado. Se essa volatilidade tá muito baixa, você compra, o preço não anda, etc, e tal, fica um pouco mais difícil. E o volume, porque, assim, se você depende, né, a análise técnica, ela, de certa forma, é o estudo das dinâmicas entre oferta e demanda, e, né, e o sentimento dos players à psicologia do mercado, você precisa ter participante. Se o volume é muito baixo, se o volume do mercado tá muito baixo, eu costumo brincar que o volume, ele é o combustível do preço, assim, você tem dificuldade de fazer essas leituras. Então, pra ativos que têm uma liquidez mais baixa, a análise técnica, ela fica, ela é muito difícil, né, e, por exemplo, uma coisa que o Bruno falou, que às vezes o fundamento, por mais que às vezes no fundamento aconteça do cara, por exemplo, ele comprar por conta de um valuation, e aí a coisa cair mais, e ficar, né, você aumentar o drogão, a coisa ficar mais descontada, do mesmo modo, eu vejo, já vi muitas vezes, análise fundamentalista conseguir pegar alguns topos e fundos de mercado, no sentido de que, assim, olha, o cenário tá horrível, a gente comprou, e tudo bem, teve um drogão, mas depois recuperou, análise técnica, como a maior parte dos modelos, e pelo menos a forma mais clássica de se operar, ela depende muito da tendência, né, você abre mão de pegar topos e fundos de mercado, pra poder pegar o meio da tendência, você precisa de confirmação, e aí algumas vezes na análise técnica é muito comum, o pessoal que não entende acha até curioso, né, porque fala assim, poxa, é pra eu comprar o papel X agora? E eu falo assim, não, espera ele chegar em tanto, você tá querendo dizer que eu compro mais caro? Só que assim, essa porção de movimento que você abre mão é justamente pra você ter uma confirmação de tendência, né, então assim, eu acho que nenhum tipo de análise é perfeito, né, e aí é mais os momentos que você é o que você aceita abrir mão no fim das contas, né, então no caso ali, por exemplo, a gente aceita abrir mão dos topos e fundos de mercado, a gente aceita abrir mão dos momentos que a volatilidade é muito baixa pra focar em momentos específicos, né. Legal. Bom, e pra caminhar aqui pro fim do nosso podcast, queria saber se vocês têm alguma dica aí, quem quiser aprofundar os dois tipos de análise, alguma dica de livro, filme, ou série, alguma coisa? Não, manda pra ela. Eu acho que assim, análise técnica, se você quer estudar ela no Brasil, a bibliografia base é o livro do professor Flávio Lemos, né, porque até é o livro base do CNPI, depois você pode ir pros clássicos, Murphy, Pring, etc. Essa parte quantitativa que eu te falei, tem um livro chamado Análise Técnica Baseada em Evidências, David Errolson, que mostra essa parte mais quantitativa, e tem dois livros ali que são, acho que são muito interessantes pra você entender a parte de psicologia do mercado enquanto operador, né, um chama Reminiscências de Especulador Financeiro, que conta a história do Jesse Livermore, que foi considerado um dos maiores traders que já existiram, já existiu, e tem uma série também chamada Market Wizards, que foi traduzida pelo Marcio Noronha, chamada Magos de Mercado, que é basicamente um livro de entrevistas com vários traders, e aí lá é muito legal porque você vê o quanto que a galera mistura análise técnica com fundamento, tem o próprio Paul Tudor Jones que eu falei, e aí você vê que, né, que as coisas, elas conseguem, se reunir assim, o próprio Paul Tudor Jones ele tem um documentário dele que foi meio perdido aí de 87, meio raiz, o Portilho gosta pra caramba desse documentário, e assim, filme em si não tem, mas tem um documentário na Netflix que é gratuito, chama O Dia de Um Bilhão de Dólares, que mostra três traders de Forex operando, e é muito interessante porque é da década de 80, e pra fechar tem um documentário também disponível, gratuito, chama Florid, que ele mostra o final, a transição do final do pregão Viva Voice pro pregão eletrônico, e aí lá, mostra justamente esse desenvolvimento da análise técnica, que foi quando a galera que ficava lá gritando e etc, começou a ter que ficar na frente de um computador vendo um monte de números subindo e descendo, e aí ali teve um boom da análise técnica e tudo, e tem vários analistas técnicos que aparecem nesse documentário. Eu pedi uma dica, ele deu uma biblioteca inteira, né? Não, então, por isso que eu devia ter falado antes, que aí, pô, não vou nem chegar perto de falar tanta coisa que o Tudor Jones já falou, não, mas vou tentar mudar um pouco o pensar de livro, acho que o primeiro ponto, dizendo o que eu fiz na época, a primeira coisa que eu fui ler foram as cartas de gestores, então tem carta de gestor que tem um approach às vezes mais top down, mais macro, mas tem muita carta que é escrita 100% baseada na tese de investimento, ou que comenta várias teses de investimento. Então, só não vou falar nomes aqui para não cometer nenhum pecado de deixar alguém de fora, até porque, senão vários amigos vão brigar comigo, mas tem vários gestores, vale a pena, dê uma olhada com carinho, tem várias cartas onde os gestores eles dissecam as suas respectivas teses de investimento, esse é um primeiro ponto. Para não deixar, não falo de livro, tem um livro que eu gosto bastante porque ele faz muito dessa combinação do qualitativo com o quantitativo e acho que ele vai muito na linha até de, ele disseca bem a parte do qualitativo inclusive, ele vai, poxa, ele pega cada ponto, né, então, por exemplo, ele fala assim, se você, a primeira resposta que você tem que ter para toda e qualquer decisão de investimento que você tome em relacionada ao mundo de ação é, como é que essa empresa ganha dinheiro? se você não sabe explicar como a empresa ganha dinheiro você nem deveria ter ela na sua carteira e o nome desse livro chama-se Investment Checklist é, inclusive, pô, todo mundo que começa aqui na área eu, poxa, o primeiro livro dá uma lida aí depois, enfim, beleza, porque a modelagem pegar o Excel isso é o dia a dia é tentativa e erro não tem alguma coisa que eventualmente tem alguns livros que falam, vou te ensinar a mudar no Excel beleza, acho que você tem construir, estruturar o modelo pô, legal, mas depois eu mesmo quando eu comecei a olhar setor financeiro lá atrás esse modelo complexo depois quando eu terminei não terminei, mas assim, depois de um tempo meu modelo tinha sei lá, 30 linhas então assim, você tinha várias sheets abertas pô, um monte de coisa carteira de crédito assim, mas vou fazer a modelagem da provisão desse jeito aí no final você, pô, beleza, porque ao longo do tempo a experiência ela vai te fornecendo alguns atalhos então, acho que de novo não tem aqui uma fórmula de bolo deixar só um livro aqui para não fazer as cartas acho que ajuda o bem a trazer um pouco dessa percepção do que é importante olhar para cada setor para cada tipo de empresa acho que é legal e as cartas muitas vezes elas são mensais ou bimestrais você não precisa ler todo dia você pega ali um resumo do que o cara pensou tem muito podcast tem várias assets fazendo podcast onde elas falam bastante fora os podcasts enfim a galera aí dos amigos que chamam os gestores para bater papo então dê uma olhada nos gestores que eventualmente são tem uma veia mais fundamentalista vejam se tem se tem cartas ou dê uma lida tem muito material bom nos próprios sites das assets legal então né como eles já falaram também da dica aqui em nossa interna tem o BTG Trader né Coixinha tem o canal de vocês exatamente para acompanhar a gente na sala ao vivo lá também e a sala ao vivo é muito legal porque a gente acompanha o mercado inteiro aqui e lá fora então é como se a pessoa tivesse a oportunidade de estar sentada do nosso lado vendo como que a gente está raciocinando pensando é isso que o Bruno falou também é bem legal né os podcasts etc tem bastante coisa ah e tem eu esqueci tem um livro eu acho que o pessoal fala pouco e eu gostei bastante na época que eu li tem muito tempo porque eu acho que primeiro que a a escrita ela é muito leve e foi escrito esse livro foi escrito se eu não estou muito enganado pela pela filha do Warren Buffett a Mary Buffett chama-se Buffettology sim e você tem Buffettology 1 e 2 então na verdade é ela ela como espectadora escrevendo como o pai analisava e pensava as teses de investimento então acho bem legal e aí quem quiser um negócio talvez um pouco mais assim denso o próprio site da Berkshire você tem todas as cartas que o que o o o o o Charles né eles escrevem e ali você tem um material mais denso sobre pô negócio enfim investimento tese etc e a gente tem aqui também o site do content né aí tem content.btgpactual também tem nosso canal do youtube pra quem não está inscrito e a gente tem um canal no youtube também da btgasset que tem o o asset talks ali que já tem alguns episódios no ar tem análise econômica também dá pra ter uma boa visão aí e tem a carteira access também né que junta análise técnica verdade bem lembrada e a gente tem uma carteira que tenta resumir todo o que foi esse bate-papo aqui que fica no site do content também também está lá quem quiser investir na carteira está lá também fica à vontade entre em contato resumindo falta de conhecimento que não é falta de informação que não é exatamente bom muito obrigado Caixinho obrigado pessoal obrigado obrigado valeu é isso gente mais um episódio do radar da semana no ar lembrem ali de seguir os canais do BTG Pactual no YouTube e no Spotify até a próxima até a próxima